Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aí do DirectX Vulkan, tá? E eu vou estar fazendo uma comparação desse game aqui, o Thumbraider, de 2013. E para quem não sabe, ele é DirectX 9, porém ele é compatível com DirectX 11, assim como vários jogos também que tem na Steam, tá? Eu ainda não tenho um novo aqui, eu estou fazendo benchmark, trazendo para vocês, mas aceito presentes caso alguém aí, esse candidato, está me doando por enquanto, eu ainda não vou ter como comprar certinho. Então vamos lá fazer o teste aqui. Eu vou gravar a tela inteira, não vou separar, deixa eu só me minimizar. E aí eu vou fazer umas ressalvas aqui para vocês verem. Eu vou fazer aqui o seguinte galera, eu não tenho uma placa de captura, tá? Então eu preciso estar fazendo algumas coisinhas, senão eu não consigo gravar aqui com qualidade. Então eu deixei praticamente tudo ativado aqui, tá? Porém aqui na parte de Advanced aqui, eu coloquei tudo aqui no Ultra, tá? Aqui também a gente pode deixar no Ultra, deixa eu ver aqui. Ultra, Ultra, Ultra. Eu só preciso, eu só vou desativar a tesselação, tá? Aqui lá no DirectX Vulpa não funciona. E também aqui no filtro, no FXA, se eu colocar muito aqui vai pesar muito, tá? Então eu vou colocar igual eu deixei, tá? No FXA, não vai dar muita diferença. Tá fazendo esse benchmark não. Vamos lá fazer o nosso benchmark aqui e ver o que vai rolar. Uma coisa que vale citar aí, que como vocês podem estar vendo aí, mesmo ativando o 3FX lá no DirectX Vulpa, ele não funcionou. Ao contrário do nativo, aí vocês veem a diferença nos cabelos, cabelo é tudo. Como diz o Dio Linux. Então vocês veem a diferença aí no cabelo. Mas fora isso, o resto tá normal, tá? As texturas, tudo, direitinho. Com exceção do filtro, né? Que eu tive que desativar e a tesselação. Que eu desativei, porque senão no DirectX Vulpa eu não consigo fazer, gravar o benchmark pra vocês. Olha aí, então por aí vocês veem como é que foi. A mínima foi 38, tá? Acho que foi muito bem. Era a mínima da máxima, né? Não ultrapassou 60, não sei porque, caso que eu não consiga fazer os games passarem de 60, mas pra mim já tá excelente. Nada a reclamar. Vou estar exibindo aí embaixo também pra vocês verem aí, tá? Um print do benchmark sem gravação. E um print também desativando o 3FX aí também, pra fazer uma equiparação aí dos dois Tomb Raider, certinho? Então eu vou estar ficando por aqui. Obrigado por acompanhar aí. Depois deem os comentários na descrição aí. Um grande abraço, até mais e valeu! Tchau! 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 Tchau!